Olá, Péricles! Olá, Nádia! Bom dia! Tudo bem? Tudo em paz e você! Péricles fez uma feijoada na semana passada, sábado, já é super tradicional. Qual a edição esse ano? Sexta edição da feijoada. E a feijoada mais badalada de Teresina. Antes do Péricles dar as dicas aí para o seu final de semana, vamos ver como foi super evento. Comida saborosa, ambiente amplo e climatizado. Muita gente bonita. Foi assim a sexta edição da feijoada do Péricles, que reuniu amigos, familiares e parceiros profissionais do jornalista. O evento, que já faz parte do calendário social de Teresina, teve espaço exclusivo para relaxamento e também para dar aquela retocada no visual. Na parte externa, a exposição de modelos modernos do setor automotivo. E como manda uma boa feijoada, teve música de qualidade. O grupo 100% Sopra Sambar fez a abertura dos shows, mas também teve a energia do cantor Léo Cachorrão e Lili Araújo. Péricles Mendel tem 17 anos de profissão. Ele assina, há 10 anos, a coluna social mais acessada da internet no portal cidadeverde.com. Além disso, tem quadros fixos na revista, na rádio e na TV Cidade Verde. Péricles ficou pequeno para tanto carinho e prestígio que recebeu. Para mim é uma alegria enorme estar aqui, vendo consolidado esse evento que ele realiza todo ano, proporcionando aos amigos e às amigas esses reencontros. Por isso essa alegria do momento. É um evento consagrado, essa feijoada do amigo Péricles. E acima de tudo é um momento oportuno para confraternizar, para reencontrar grandes amigos, reunir a família com música tão agradável e um evento tão importante desse. Maravilhosa a feijoada do Péricles, muito bem organizada, eu nunca perdi nenhuma. É uma pessoa que eu tenho a maior consideração do mundo, respeitado, maravilhoso. Eu sou frequentador assíduo. Eu vim às seis feijoadas do Péricles, um colunista ético, comprometido com a boa notícia, com o colunismo social. Eu só tenho a desejar a ele muita saúde, muito sucesso, e que essa feijoada ainda persista por muitos e muitos anos. Na feijoada do Péricles, os convidados foram motivados a esquecerem um pouco o celular e curtir mais o momento especial. A ideia de trazer a caixinha é justamente para fortalecer isso. As pessoas deixam um pouquinho ali o celular de canto. O celular hoje, o smartphone é meio que a extensão do nosso corpo. Então a gente deixa um pouquinho de canto e fortalece essas relações interpessoais que são tão importantes. Estar com os amigos, estar com os nossos amigos, com fraternizar, sorrir. São atividades, são ações que fazem bem. E tudo isso gera bem-estar. E é nisso que a gente acredita. O jornalista Péricles Mendel acredita o sucesso da feijoada no trabalho que ele desenvolveu ao longo desses anos. Eu fico muito feliz e eu acho que é um reconhecimento ao meu trabalho. Eu já estou aí só de cidadeverde.com, lá na Cidade Verde eu tenho 10 anos. E ao todo eu já tenho 18 anos de história. Então acho que quando a gente trabalha com seriedade, com honestidade e com afinco, a gente colhe os frutos. Demora um pouco às vezes, mas a gente colhe. E eu sou muito feliz em ser abençoado por Deus com tudo isso que está acontecendo hoje. Muito bacana eu fui lá prestigiar meu amigo Péricles. Foi sensacional, está de parabéns. Agradeço pela matéria, muito boa a matéria. Obrigado para o Marcelo Fontenelle também. Parabéns, Péricles. O evento foi grandioso, esse ano se superou. Graças a Deus entra mais uma vez aí para o calendário dos grandes eventos realizados em Teresina. Mas vamos dar algumas dicas então para quem está em casa preparando o final de semana. Rapidinho, no resenho eu começo aí falando. Hoje tem o grupo do Frajola, amanhã tem Vó Rodo Azogo. E no domingo tem 100% só para sambar. No seu boteco, hoje tem Frank Muniz, amanhã tem Christian Ribeiro. A partir das 3 horas depois tem Tiago Reis. E no domingo tem grupo do Frajola abrindo a programação do seu boteco. E depois tem Alisson Balada de luxo. E aí no Nashville, a gente veio hoje entre amigos e Anderson G. Amanhã tem Marla Moura e Ramires. E no domingo tem Tom de Alerta. E no Bendito, tem Marcelo Del e Bill Martins hoje. Amanhã tem Banda do Elefante e Dona Fulô. E no domingo tem grupo do Frajola e Léo Cachorrão. Nádio, Teatro 4 de Setembro. Está completando 123 anos. A gente está vendo aí uma programação extensa que começa hoje, já com várias apresentações. Na segunda-feira, que é o dia, vai ter a partir das 19 horas, entrega de troféus. Teatro 4 de Setembro, 123 anos. A personalidade aí que marcaram essa história do teatro. Depois tem o espetáculo Depois do Amor com a Daniela e Vinícius e o André Gonçalves. E em seguida tem o espetáculo musical. Um tributo aí a Frank Sinato. Uma programação excelente. Para comemorar esse aniversário de 123 anos do Teatro 4 de Setembro.